Vamos entrar no tema, eu só queria deixar claro para vocês por que que essa série se chama Fundamentos da Alma Brasileira. Com o tempo foi ficando muito claro para mim o que que nós estamos procurando. Nós não estamos procurando uma teoria, não estamos comparando a teoria de um autor com a de outro, que fala de alma. A proposta, e agora sendo a quinta vez, já fica mais claro, a nossa fala, a proposta é que a nossa fala provenha de uma auto-observação da nossa alma, o que acontece com ela quando ela não tem onde se apoiar. Quando você tem depressão, quando você sofreu um infortúnio, quando a vida foi dura com você ou qualquer coisa assim, e a sua alma vai se apoiar no quê? Então, nós começamos a elaborar esses grandes sentimentos humanos e que todos os povos sabem que o amor sustenta a alma, que a liberdade interna sustenta a alma para ela viajar, para ela pensar o que ela quiser pensar, que a solidão fez com que a alma se olhasse no espelho, e a justiça é importantíssima porque uma injustiça contra a alma tem efeitos terríveis sobre nós. E às vezes nós não percebemos que foi cometida uma injustiça contra a nossa alma, que seria o quê? Nossas intenções mais profundas, nosso desejo, e aquilo é julgado, é injustamente julgado, aquilo nos afeta. Essas coisas nós falamos. E veio a ideia de falar de raízes. Então, eu vou criar aqui uma conversa entre amigos, não é uma entrevista, ninguém vai ter que dar declaração nenhuma, nós vamos começar a conversar porque cada um deles tem muito a dizer. Sobre o quê? Como que a raiz de cada um sustenta a sua própria identidade? Ajuda a atravessar a vida em uma sociedade tão agressiva como a nossa, tendo uma base sólida, identitária, baseada numa raiz. Essa ideia. Então, é uma auto-observação. Que no começo pode aparecer apenas como uma conversa, mas com o tempo aquilo se transforma em proposições teóricas. Esse relacionamento tão necessário para que a alma não despegue. Foi um somente de voltar para aquela velha imagem que o Brasil é uma árvore com três raízes. Uma indígena, uma africana e uma branca. E cada um tem uma narrativa. E cada uma dessas raízes está em um estado de saúde. Por exemplo, na minha opinião, a nossa raiz branca está doente. A raiz africana é maltratada e desvalorizada. E a mais antiga de todas, a raiz indígena, está ameaçada de extinção. Então, esse assunto é muito sério. O que acontece com a árvore do Brasil se as suas raízes forem deixando de transportar seiva para nós? A seiva vem do nosso sentimento coletivo de pertencermos a este país, a essa terra. De termos que conviver com todas as dificuldades e honores da época atual. Alguma coisa tem que nos dar seiva. E eu diria, como qualquer botânico dirá, a seiva vem dos nutrientes que estão nas profundezas da mãe terra e são trazidas até nós, por meio das raízes. No subterrâneo, existe uma comunidade de raízes. Aqui mesmo existe. Por exemplo, a floresta amazônica, que é a maior do mundo, do chão para cima, é aquela coisa majestosa que a gente vê nos filhos. Mas a partir de 1990, mais ou menos, alguns biólogos começaram a estudar o subsolo, dizendo que o subsolo da floresta amazônica é maior e mais importante do que aquilo que aparece em cima. Porque existe um entrelaçamento de raízes e de redes de fundos capilares que têm quilômetros de extensão. Então, no subsolo, é como se houvesse uma internet. Está tudo conectado. E se uma árvore está precisando de algum mineral, essa informação é passada por essa rede de micérios e vai para uma outra árvore que tenha, digamos, potássio, não sei qual seria. E isso é transmitido por um sedex subterrâneo, por uma rede de conexão. Isto é um milagre da criação. Quando uma motosserra derruba uma árvore, ou quando o governo permite que florestas sejam devastadas e madeireiros entrem, e imperimperos entrem, a ignorância de destruir um milagre do planeta da forma vegetal de vida. O problema de se escudar a vida é que se pega a vida animal, que é 0,05% do bioma. As plantas correspondem a 85%, mas o nosso modelo de vida darwiniano se aplica aos animais, que é a competição, a vitória no mais forte, a busca do privilégio para si. Isto é verdade, gente. Os animais que são 0,05% da massa viva do planeta. Para os outros, 85%, o resto são minerais e férias. A lei não é que prevalece o mais forte, uma competição. É a colaboração. É uma associação colaborativa. É um modelo político fantástico que nenhuma sociedade humana conseguiu fazer. Ninguém está competindo com ninguém. É incrível ver como é que as árvores escolhem espaço embaixo do sol, uma sem empurrar demais a outra. E mais um monte de maravilhas. Bem, as raízes são o elemento que conecta a terra, a superfície e o submundo. E as profundezas onde estão as riquezas, a água e os minerais, etc. Eu andei estudando um pouco em livros de botânica. As raízes fazem enxertos entre si. Você sabe que quem enxertia, quem tem sítio aqui sabe, você pega um pé de limão, corta um pedacinho da casca, pega uma muda de laranja, põe lá, amarra e vai virar um pé de laranja, não um pé de limão. Então, chama-se enxerto. Bem, foi descoberto que as raízes numa floresta, elas se enxertam para transmitir substâncias de uma árvore para a outra. Quer dizer, diversidade, relacionamento entre espécies, isso é um exemplo para nós. Então, fora os fatores ecológicos, o que está acontecendo no Brasil, nós não podemos deixar que a história acabe sem reconhecer que os vegetais têm uma superioridade sobre nós, pela maneira como a evolução atuou sobre eles, diferente do que atuou nos animais. Então, a derrubada da floresta, a exploração da terra, a exaustão da terra, não é um problema da raiz africana, não é um problema da raiz indígena, isso é um problema da raiz branca, que há séculos vem procurando o ganho, o lucro, a vantagem, o próprio, o privilégio, criando desigualdade, criando pobreza no sistema econômico. Então, destruir uma floresta é uma ignorância. Essa ignorância faz parte da sombra, da sombra do homem branco. Então, a ignorância é destrutiva. A ignorância vira uma arma. E nós vivemos um período onde a ignorância é mais importante do que a visição do saber. Eu vou começar tomando o Darcy Ribeiro no seu maravilhoso livro O Povo Brasileiro. Vocês conhecem esse livro? Fundamental. E tem vídeo também. O Darcy Ribeiro foi uma inspiração para mim quando eu escrevi no Extermínio. porque ele diz assim A protocélula do povo brasileiro é a união de um homem branco com uma mulher indígena e, posteriormente, africana. O fruto dessa união, que é um mestiço, a partir do século XVII, era chamado de Mamelu, que é o primeiro brasileiro. O Darcy Ribeiro diz assim O povo brasileiro começou como um conjunto de zé-ninguens que não sabia de onde veio e não podia escolher para onde vai. Eu vou falar um pouquinho só dessa questão porque ela é inicial. Vejam. Hoje, só se tem a voz do conquistador. Nós só conhecemos a nossa história pela voz do conquistador branco. Mas ela virá ou está sendo escrita pela perspectiva indígena e africana, que é a voz dos vencidos. Então, aí vão aparecer muitas coisas que nós não sabemos. Por exemplo, as índias eram estupradas. Quando eu falo assim o português gostava muito da índia, aparece esse filho e fala assim Ó, crioula, vamos tomar um azinho e pega na mão dela e vai passear. Ela pega no laço. Havia crueldade, havia força, tanto com as indígenas quanto com as africanas. Então, vamos pensar nesses menininhos mestiços como existe pelo Brasil inteiro. E o Darcy dizia Este é o começo do povo brasileiro. Que esses ameríndios, como ele chamava, Brasilinho, não. Enfim, os prótobrasileiros, eles eram usados pelos bandeirantes para caçar índios. Então, eles são uma figura com uma cisão interna porque eles impõem ao igual à opressão que ele sofreu. Esses são os nossos ancestrais brasileiros, não indígenas ou não africanos. É o produto dessa união. Esse povo foi crescendo e diz o Darcy Esse conjunto de zé-linguês sofria duas rejeições. Uma por parte do pai português. O pai português não reconhecia esses filhos, não lhe dava direitos de herança. Se ele voltasse para Portugal e levasse esse curumim, ele não ia ser integrado na família portuguesa. Ele era um bicho estranho. ele era um apátrida na pátria do pai. Então, nós terapeutas, vamos imaginar um paciente, um menino, uma menina que não possa se identificar em nada com o pai, com a cultura do pai, com a terra do pai, com a documentação que vem por parte do pai porque o pai não está interessado. E a mãe? Essa criança vai ser rejeitada não pela mãe. As mães indígenas sempre foram um exemplo de desempenho materno. Eles vão ser rejeitados pela comunidade da mãe porque ele é fruto da relação com o invasor. Então, o nosso brasileiro número um tinha uma cisão identitária. Ele não tem modelos de identificação. Ele não pode se identificar nem com o pai nem com a mãe. Não há muitas análises psicológicas. Eu tentei fazer um pouco isso no meu livro porque isso aqui é a nossa anamnese. Então, como Jung estudava alquimia, me veio uma vez a seguinte ideia. A penetração do Brasil pela Península Ibérica era uma possível alquimia que não deu certo. A alquimia seria a interpenetração dessas três almas. Num trabalho de interpenetração, de troca, que gerasse um quarto produto que seria a perna filosofal brasileira. um produto novo na humanidade de um povo resultante de uma mistura de três continentes numa terra próspera, fértil, com um monte de vantagens, por exemplo, a nudez, a corporalidade, a abundância de animais, de alimentos. e não sou só eu, outros escritores imaginaram uma utopia que seria esse Brasil misto que criaria um novo povo. bom, isso não aconteceu desde o começo. O português, que era bem erótico, e naquela época as mulheres portuguesas viviam trancadas em casa, tinham bigode e não podiam levantar a perna porque tinha o tribunal da Inquisição, inclusive, mas o português ele é mais erótico do que o colonizador americano protestante que foi com a mulher e com os filhos e não queria nem saber nada dos índios. está na carta de Peruvaz de Caminha, quando eles viram as índias nuas, aquilo foi uma visão do paraíso e é legal voltar para a carta de Peruvaz de Caminha. Então, o que aconteceu? Uma atração erótica plenamente compreensível porque as mulheres indígenas, especialmente as jovens, são lindíssimas e começou esse interrelacionamento por bem ou por mal. Qual é o problema? O homem só viu um corpo na mulher e um ventre. Ele não viu alma nela, ele não viu interioridade, ele não viu que essa mulher tinha religião, tinha tradição, tinha cultura, vinha de uma nação indígena que era portadora de sabedorias e de saberes para esse homem, essa índia e a outra e a outra e a outra nas quais ele fez filhos e depois as negras, tudo empregada doméstica. E a garotada, deixa lá a garotada em volta de qualquer jeito, essa garotada é o povo brasileiro. Então, eu vou encerrar lendo nas palavras do próprio Darcy Ribeiro o seguinte. O primeiro brasileiro consciente de si foi, talvez, o Mamelupo, esse brasilíndio mestiço na carne e no espírito que não podendo identificar-se com os que foram seus ancestrais americanos que eles desprezavam, nem com os europeus que os desprezavam e sendo objeto de galhofa dos portugueses nossos ancestrais, e dos luso-nativos, via-se condenado a pretensão de ser o que não era, nem existia o brasileiro. Imagina que esse é seu paciente que essa pessoa com essa anamnese ela tem que se tornar o povo que habita um país. Com a menor consciência de si mesmo e se hundido porque um lado guerreia o outro, como até hoje existe essa guerra entre os brancos e os não-brancos. e diz o Darcy para terminar e desse drama nós só temos o testemunho do invasor. A voz mais silenciada da cultura brasileira é a voz das duas mulheres, a negra e a indígena. quer dizer, a nossa narrativa sobre quem somos só vai estar completa e está acontecendo isso, né? Quando vierem as narrativas diversas que netam ou complementam ou dão a outra versão da história oficial. por que que isso é importante? Dependendo do que acontecer nos próximos anos isso vai para um caminho ou para outro, né? Mas isso vai acontecer um dia. Aí é a hora do brasileiro olhar para a própria sombra. É olhar para o seu próprio lado destrutivo. Olhar para a maravilha que é a diversidade e o horror que é a iniquidade. Aí talvez a gente vira um povo de verdade. Incorporando o que essas raízes diferentes da raiz europeia que são valores importantíssimos o que está aí junto conosco na esfera dos sentimentos da concepção de vida da maneira de viver do relacionamento familiar da relação homem-mulher a relação com dinheiro com propriedade com sucesso está tudo aí. É uma questão de a gente um dia olhar e dizer mas isso é nosso também. Estou muito convosco de ter vocês aqui. Começa quem quiser simplesmente uma conversa neste tema. O que é uma raiz que te sustenta? o que me sustenta é o povo indígena. É verdade em todos os sentidos. Então eu estou plena eu sou uma alma plena de povo indígena porque eu não tenho uma definição eu realizei esse processo de transposição e uma realidade de uma vida de branco saindo daqui e sair muito sair porque a gente tem que sair do nosso ambiente para poder entender o outro. Se a gente ficar olhando só trabalhando de forma puramente intelectual você não compreende. e outra coisa que ajuda muito é a música. A música é uma linguagem extraordinária para você você não precisa praticamente de nada para se comunicar em qualquer situação com o povo indígena e que fala exclusivamente a sua língua a música transpõe transporta transforma então eu acho que uma parte do processo dessa transformação é uma transportação nossa para um outro ambiente um outro mundo e que tem outras regras que a gente na medida em que você vai convivendo você consegue atravessar é um processo de travessia dentro de você que a minha vida profissional foi de cantora cantora eu só canto até hoje eu canto nas línguas indígenas só cantilhas nas línguas indígenas o que for de trabalho que eu faça é desde a década de 80 que eu não estou cantando músicas em português porque eu sempre achei um absurdo que a língua quando se fala da língua a língua brasileira se fala do português mas nós temos 304 línguas que a gente não é capaz sequer de nomear a maioria das pessoas então tudo é uma questão de simetria educacional e justamente um certo receio de mergulhar nessas raízes que são a língua a língua é a principal raiz no meu entender então a gente precisa ouvir os sons dessas línguas e era uma coisa que meio me desesperava assim um pouco não ter uma houve uma tentativa de ter o português abrindo um espaço para essas línguas que estão no entre lugar elas estão aí elas são vivas mas quando se diz essa língua é morta de jeito nenhum não acreditem nessa história isso não é verdadeiro porque sempre tem alguém que sobreviveu sempre tem alguém escrevendo um livro sempre tem alguém que mora na cidade vocês tem que saber que os indígenas eles não eles podem morar onde eles quiserem mas a estatística muitas vezes não incorpora o indígena que está na cidade e muitas vezes eles escaparam do seu ambiente na aldeia enfim mas isso não quer dizer que não seja um povo indígena porque aonde o povo Olívio está e sua família ele é raiz ele nunca deixou nada para trás isso está nele assim como a cultura que a gente tem que a gente adquire desde que nasce deixa eu só comentar uma coisa vejam a Marui faz aquilo que faz tanta falta no Brasil ela vai até a fronteira da Colômbia fazer um relacionamento ouvir essa versão maravilhosa completamente oposta do cristianismo que depois da morte ou você fica sentado numa nuvem no céu tocando arco ou vai para o inferno pagar dois pecados aqui não quer dizer é uma educação contínua então uma pessoa vai aprender aquilo que ela não sabe para voltar sabendo melhor isso é brasileiro ou não é brasileiro não é é Tuiuca mas está no nosso território só que o nosso território não integra a alma ele integra as geografias mas ele não faz inter... quem é que conhecia isso aí? quem no Brasil conhece esses 350 grupos com visões de mundo diferentes essa é a nossa cisão por uma questão de domínio de desprezo de não ter interesse em saber mas quando se fica sabendo você fala mas isso aqui é de uma profundidade e são 350 grupos culturais ainda 304 vamos ver essas outras raízes africana ou a indígena você falaria e depois o livro e a primeira resposta tentativa de resposta a essa inquietação que você coloca quais são as raízes que nos sustentam ela vem carregada de emoção porque a raiz primeira é ser filha Vécio e Osita são meus pais meu pai aparecia em 2003 com 86 anos minha mãe aparecia em 2017 com 94 anos mas toda minha formação ela é mineira lá no Recife e Frutal e eu vim para São Paulo para estudar para fazer faculdade porque em Frutal não tinha faculdade e ao falar dos meus pais eu estou falando também da minha ancestralidade a minha raiz as minhas raízes elas estão ficadas na minha ancestralidade os meus avós eu só conheço até os meus avós paternos e maternos que são eles eles nasceram em 1888 em 1889 eu me dei conta disso faz pouco tempo de que eu sou na verdade a terceira geração a terceira geração da minha família que nasce no período entre aspas pós a abolição da ancestralização do povo brasileiro em termos de história isso foi ontem apenas três gerações em que a nossa principal luta é uma luta de de existência e de ir nos tornando porque também essa identidade poder me apresentar como mulher negra brasileira parte de um reconhecimento de uma descoberta e de um resgate da minha história e da minha ancestralidade que não é fácil mas que eu encontrei nesse primeiro momento na minha família de origem toda uma sustentação voltada em princípios de lealdade princípios de responsabilidade de amor de estar junto que a gente podia sair podia ir para fora deveria ir para fora mas que a gente tinha em casa pais que bancavam e diziam eu estou aqui e é tão forte isso que eles continuam aqui e continuam conosco com a minha família quando eu falo na questão também acho que a questão do estudo tem sido também esse lugar de sustentação de raízes que a gente me possibilitar buscar um pouco mais em termos da minha história de onde eu vim quem sou eu quem somos nós o que eu quero o que queremos me possibilitou também como psicóloga como psicóloga social como psicodramatista psicoterapeuta de alguma forma tem tentado ajudar as pessoas que eu tenho tentado a oportunidade de estar junto também se resgatarem no sentido de libertação de poder ser elas. Acho que essa também é uma outra questão em termos de corresponsabilidade. Não sou eu que faço por você, mas somos nós que fazemos. Uma coisa que me preocupa muito, você talvez saiba, as crianças negras na educação maravilhosa brasileira, o que elas aprendem sobre o período colonial e a escravização e as consequências? Você acompanha? Você tem ideia disso? Tenho. Essa coisa é ouvível. Hoje, pela manhã, quando a gente ouvia a belíssima exposição do Cláudio, eu trouxe um pequeno compartilhamento de quanto a gente aprendeu errado, demonizando o sentido de coisa ruim, tudo aquilo que é referente ao negro, a cultura negra. Por mais que a gente tenha uma lei, a lei de 1639, que obriga as escolas a ensinar, a história da África, não contada pelo colonizador, como vocês devem ver agora há pouco, mas a história contada pelos seus agentes, pelos seus protagonistas, aqueles principais. Essa lei, ela cada vez está mais em desuso. Depende da vontade política da época, e a gente sabe o que está acontecendo conosco nesse momento. Então, ainda hoje, estou falando de São Paulo, e que talvez tenhamos um pouco mais acesso. Meninas negras voltam para casa querendo cortar o cabelo. Menina negra pega um caminho da escola por outras colegas. Estou falando de crianças, de seis, oito anos, Roberto, recebendo violência racista porque o cabelo dela foi ridicularizado. Estou falando cabelo porque é muito... Para nós, que somos terapeutas, a gente é muito importante a gente se dar conta do que acontece com os nossos cabelos, o que fazem com os nossos cabelos. E isso aconteceu com gerações muito antes, acima de mim, com a minha geração e com a geração de agora. Tem uma potência, é verdade, acho que cada vez mais você vê as meninas balançando seus cabelos altos e dizendo é assim que eu vou. Mas essa não é a realidade de todas, ainda é uma exceção. E os meninos rapando o cabelo. Eu estou pegando um traço, porque esse cabelo precisa ser tomado. É por aí, Roberto, que a gente ainda está. A gente avança e a gente volta, mas a gente nunca volta ao ponto de luga. Eu vou ter primeiro essa a minha crença, isso me faz acordar pela manhã e dizer o povo. A gente não vai voltar no ponto de luga. Essa é a séria. Sim. Essa é a séria. Como é que você vê a questão racial brasileira hoje? O que é ser mesmo? A cada 23 minutos, um jovem, 23 minutos, um jovem negro é assassinado nesse país. Então, ser negro nesse país sempre foi luta para existir, luta para permanecer, luta para ser e luta para ser visto como um ser. um dos antropólogos que a gente estuda, como é que nós que estudamos relações raciais, um dos primeiros ensinamentos que a gente teve nos tempos mais recentes, do leitura da década juísta, da década de 80 para cá, também Guilherme Munanga, ele diz que muitas vezes a gente precisa aprender a falar a língua do nomeador. falar a língua do nomeador para via essa língua continuar resistindo, persistindo e também aqueles que avançam, que avançaram um pouco mais, continuar tentando abrir mais espaço. Acho que passa também por isso. Passa por uma questão, por exemplo, quando Nelson Mandela nos lembra que nós não nascemos racistas. Em quem nasceu racista? A gente se torna racista. E se torna racista rapidamente, a criança aprende muito rápido no convívio, no primeiro convívio dela, os olhares, as formas, onde estão as pessoas pretas que elas convivem? Aquilo que elas ouvem e que na escola, na maioria das vezes, é o primeiro contato que uma criança preta tem dessa realidade do que é ser preto nesse país. Enquanto terapeutas, acho que é extremamente importante, Roberto, que a gente esteja atento a isso. Quando falamos branquitude, esse conceito tão importante que se dá ver, traz para nos lembrar, para olhar esse lugar do branco nesse sistema de estabilização, não estamos falando de brancos, não estamos falando da pessoa, estamos falando de um sistema. Porque é tão incômodo. Uma pessoa outro dia me disse, quando eu ouço essa palavra branquitude, é tão agressivo, eu me sinto tão agredida. eu falei, pois é, você sabe que o meu povo foi extremamente agredido e continua sendo agredido, quem nomeou negro, quem disse você é negra, não foi o africano, foi o colonizador que disse que nomeou como negro. E atribuíva ele tudo de negativo. a resistência a persistência para existir também se deu num processo enquanto brasileiro, então negro brasileiro, foi de ressignificar a palavra negro. Então dizendo que somos tudo isso de negativo é o contrário. Está dizendo que essa criança é feia? Não, ela é linda. Está dizendo que seu cabelo é ruim? O que meu cabelo fez para você? como assim? A questão é questionar aquilo que elas ouvem. Muitas vezes, gente, eu fui aprendendo isso, claro, ao longo da vida, quando de repente você está numa roda de conversa afetiva e de repente você é atravessada por uma fala racista. A coisa está preta, não? Por exemplo, o que que isso acontece? Acontece porque quando a gente chama de racismo estrutural, a gente está falando de uma estrutura, não essa estrutura que parece que vocês olham, eu não sei dizer, não vou entrar nessa restrição, mas o racismo estrutural é pensar em uma o que que sustenta de fato uma parede? tenta empurrar esse aparelho, se você você volta ou se ela movimenta? Então, o racismo estrutural é uma estrutura que determina lugares não ditos verbalmente, mas de uma forma explícita para quem é alvo, qual é o lugar e qual não é o lugar. E aí tem uma balancha de situações, entre elas as falas do cotidiano. Nós entrojetamos essas falas e muitas vezes sem se dar conta a gente fala. Ao falar, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que que os negros não se defendem? Gente, não acho que é fácil para conseguir dizer não entendi por que que uma camela é ruim, não sei o que, coisas assim. São anos e anos de terapia, de leitura, de experimentação, e de ter atrás aquilo que eu falei no comecinho, saber que você tem uma família. Só que as nossas famílias, as pessoas não chegaram em famílias negras aqui no Brasil. Em África, que é um continente, não é um país, trouxeram pessoas de diferentes lugares da África e não ficavam aqui nos mesmos lugares, na mesma com diferentes línguas. Então, a língua que a gente sabe, a preciosidade, a língua que eu me comunico, como se comunicar se não tem uma língua por mim? É claro que a linguagem não só verbal, as outras linguagens vão fazendo parte, mas até encontrar códigos para a compreensão e criar uma família. E a outra questão é essa, porque se os terapêuticos se trabalham com famílias, quantas famílias pretas você já atendeu? Quantos estudos, quantos você já encontrou na literatura sobre famílias pretas? você quase não encontra. E eu soube recentemente, Roberto, que só no final das décadas de 80 que começou a surgir alguns estudos, um ou outro sobre a família, ainda há uma carência inóvel. Ah, porque os negros não gostam de se construir como família? Gente, a Lourinha está lá. 14 de maio de 1888, todo aquele povo que por quase quatro séculos não avaliou para sustentar esse país, foi jogado às margens. Os homens foram para a rua, algumas mulheres foram para as casas do serviço doméstico e conseguiam sustentar a família e até produzindo alimentos e produtos para poder vender. Então, a possibilidade de reorganização e com toda, lembrando a lei de vadiagem, que é a mesma lei que está aí, a instituição de polícia tem com o jovem negro como alvo principal. Aconteceu alguma coisa e só pode e vai atrás, e vai atrás, e vai atrás. Não é por acaso aproximar dessa quantidade. Então, acho que são muitas e muitas questões para a gente se perguntar. Ah, eu nunca recebi uma pessoa preta no meu consultório. É normal. 54% da população desse país é preto. O que acontece? Onde é o seu consultório? qual é o preço da sua consulta? E se mesmo aqueles que têm condição de pagar o valor da sua consulta, quando ele chega trazendo toda essa herança, para muitos é difícil adentrar. Eu vivi isso. A primeira vez que fui num postório de um psicodermatista, importante, famoso, de São Paulo, eu fiquei ali e olhei. Meu Deus! E isso porque eu aprendi na minha casa muito cedo com os meus pais que o nosso lugar era o lugar que a gente quisesse estar. Mas, eu atendo pessoas hoje, Roberto, altos executivos, negros, que trazem relatos muito parecidos. eu estou ali, mas eu fico em dúvida se eu posso de fato me relaxar, se nada vai me acontecer. Então, isso não é, acho que é extremamente importante que a gente olhe com cuidado e com respeito e busque compreender. porque muitas vezes a gente é acusado de vitimismo, de ficar só falando, não fala mais disso, esquece, até porque a gente tem isso também, para que ficar falando essa coisa incômoda? Porque precisamos falar e nós, terapeutas, acreditamos no poder da palavra ou não acreditamos? Não é essa ferramenta que é uma das principais ferramentas nossas? Obrigadíssimo. Olha como a gente já tem aqui um chão para conversas, só com essas duas abordagens, a minha querida Marlui faz a alquimia e a fé faz o resgate de alma do sofrimento através da história e da conscientização. Agora eu vou para o nosso querido Olívio a quem eu agradeço imensamente de ter aceito o nosso convite. O povo guaraní e a sua língua o tupi-guarani foi a língua geral do Brasil no século XIX. Quer dizer, o povo brasileiro de hoje já absorvia muita coisa do povo guaraní que se espalhava pelo sul, pelo que é hoje o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, quer dizer, era um grande agrupamento humano dentre as várias etnias brasileiras, que teve muito contato com os portugueses. Quer dizer, uma parte do povo brasileiro é filho de uma mãe guaraní. E eu acho um absurdo que nas escolas também não se ensine tupi-guarani. Por exemplo, para quem está na minha idade, eu recomendo fazer um curso na USP de tupi-guarani, aprender tupi. Porque, por exemplo, em São Paulo, a maioria das muitas ruas tem nomes em tupi, Anhangabaú, Itacolomi, Taripô, Atibaia, eu tenho dicionários de tupi-guarani, porque é impressionante no litoral. Então, nós somos impregnados. Você fala, Marlui, a língua é a raiz. Mas, nós falamos tupi-guarani sem entender o que nós estamos falando. Então, isso é uma dissociação anímica porque o que veio da tua cultura para nós foi um enorme alimento. Os escolhadores dizem que quando os portugueses chegavam aqui, eles pegavam os índios para carregar peso, botavam as mulheres para cozinhar e plantar para eles começarem a comer a comida indígena. E foram pegando os hábitos especialmente dos tupi-guaranis, da rede, do pote de barro, da esteira, da casa feita de sapé, o método de plantio, de caça, de preparo dos animais. Porém, havia uma recusa à religião, à estética, à espiritualidade e aos valores de como a vida deve ser vivida. Isso os portugueses não queriam nem saber. Mas o povo guarani está aqui até hoje. É um dos povos mais espiritualizados, eu acho, do planeta. Talvez não tiverem ou em outros. Não sei se vocês já ouviram crianças guarani cantando. Quer dizer, os guarani... Agora, isso que eu quero que você conte, essa raiz de você, como que ela te ajuda a enfrentar a vida e o teu povo tendo essa raiz? Por favor. Boa tarde. Eu fico muito feliz de conhecer o Gambino e também o Maranhoto, que é uma grande amiga de muitos anos. E também fico muito feliz que quando fala de raízes, a gente tem muitas raízes, então são muitas coisas para falar que a gente vai falar hoje aqui. mas nós guarani, o principal é o cachimbo. Sem o cachimbo, a gente não tem raiz. Nós guarani somos um povo muito religioso, então por isso que a gente anda com o cachimbo, para nós, é a nossa força. Eu estudei filosofia na USP e a raiz sempre foi o cachimbo. E eles falavam assim, nossa, você faz filosofia e se ainda usa o cachimbo, você acredita nessas coisas? Sim, a gente acredita que a nossa força está no cachimbo. E a música, para nós, também é importante, porque a música é muito silenciosa, ela é muito boa para nós, que é o jeito de a gente falar com Deus em Anterú através da música. Então por isso que a gente tem rituais todas as noites. Então vocês viram, alguns reviram nós dando cachimbada, que a cachimba é a forma da gente limpar a alma. Você falou que o cachimbo tem que limpar a alma. Então eu te pergunto, o que que suja a alma? O que suja a alma é destruir a floresta. como já foi falado, porque a gente sabe que a sociedade não indige, eles não conseguem valorizar a floresta. Então por isso que a gente é sempre criticado, ah, mas é muita terra, o índice, só tem mato. O mato é que dá vida para nós. Então a sociedade não consegue entender que a floresta é que dá vida. Então você mata a floresta, mata a nossa alma. Então é diferente se você for numa grande fazenda de 500 salveiros, por exemplo, não tem mata. A alma dele está morta, porque você matou a praba, porque o principal é o núcleo, e para nós é a floresta. Então por isso que eles não entendem. O lúdico não vai plantar, ele vai plantar o necessário. A caça é o necessário, a pesca é o necessário, a derrubada da mata é o necessário. É sempre assim. Então as pessoas não entendem o mundo indígena. E a nossa cura está na floresta. A gente viu muito bem aí a pandemia que chegou, afetou o mundo todo. Por quê? Por causa da destruição da floresta. Então isso para nós é a raiz, porque a gente aprendeu, porque todos esses remédios que vocês compram na farmácia não vêm de Portugal, vêm do conhecimento indígena. Você entendeu? A comida que se come no Brasil, as pessoas estão costumando falar assim, comida brasileira. Não, é comida que pegou do índio. Tudo que se vem da nossa raiz está no Brasil, só que ninguém valoriza. Ninguém valoriza. Então temos muita coisa de raiz. Então a floresta, tudo que se vem, é conhecimento que a gente vai aprender através de sonhos. Então através de sonhos a gente aprende as coisas. Então por isso que é importante, porque o sonho é importante para nós. O sonho diz muitas coisas. É a forma de a gente aliviar nossas almas, porque tudo está na floresta, tudo está no sonho, tudo está na língua, tudo está no nosso pensamento. Então nós não somos atrasados como a sociedade ensina. Então nós podemos mostrar nossas raízes através da nossa simplicidade mesmo. O livro de Pé, escritor de literatura nativa, um só. Não precisa muito. Então isso é a raiz. Você não precisa ser o todo poderoso que a sociedade quer que seja. Não precisa. Todos nós somos iguais. O livro, o que você acha que está acontecendo com a água branca? O mundo ocidental parece que nasceu já doente, né? Então, não sei se é curável, mas é uma batalha. eu falei, você não quis responder a minha pergunta, você sabe muito bem, o espagé velho sabe muito bem que o homem branco está doente. Sim, está doente. Então eu vou citar o seu colega, escritor, David Copenal, que fala dos brancos. Teu amigo, teu colega, lutador que nem você, né? Será que os brancos possuem palavras de verdade? Eu nunca lhes dei ouvidos. Não quero me prender entre os brancos. Meu espírito só fica mesmo tranquilo quando estou rodeado pela beleza da floresta junto dos meus. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Tormem muito. Só sonham com eles mesmos. É, e aí é o sinal dessa riqueza que eles pensam. O qual eu fiquei impressionado quando surgiu a pandemia. Eu fiquei assustado ver, cara, babó que o povo todo não se uniu, o mundo todo. Desuniram. Você tem que começar a roubar até com injeção, roubar vacina, começa a explorar, até começa a aumentar o preço. A coisa ficou pior porque era o momento de chegar e todo mundo começar a se unir. Então a sociedade é difícil porque eles não conseguem entender que o momento é todo mundo se unir. A pandemia vem pra isso porque a natureza, eu sempre falo uma frase que eu falo assim, Deus perdoa sempre os homens às vezes, a natureza nunca. Então a natureza dá o troco. Então toda vez que você está destruindo a floresta, ela fica quieto no canto, esperando o momento certo. E a pandemia vem. A natureza vem pra dar o castigo. Então as pessoas têm que aprender que é castigo. porque se você destrói, uma hora vem esse castigo. Então é assim que funciona. Ela demora, mas ela não faz. Ela vem na hora certa. Nós estamos falando de raízes como metáforas ou símbolos, mas é uma realidade empírica. É teus pais, teus avós, teus bisavós, os ancestrais. Isso é a raiz, né? A raiz é o que gera identidade. Tanto que o desligamento das raízes gera uma perda de identidade ou uma dissociação, como a gente vê no Brasil e em vários lugares pessoas que perderam o contato com a raiz. Então a identidade tem uma relação com a raiz vegetal quase, né? Se eu cortar a raiz a planta morre. O povo brasileiro está mal. Então eu diria, volta para a raiz. O futuro está lá. A sabedoria indígena a respeito da ecologia é incomensurável. A sabedoria dos descendentes africanos sobre como criar uma vida boa no meio da diversidade é uma missão humana. Eu, por exemplo, sou neto de italianos. Meus quatro avós são italianos. Então o que eu tenho a ver com a alma brasileira? Esse negócio, vejam, a alma está grudada na terra. Então todos nós aqui, seja descendente de árabe, de espanhol, de judeu, de negro, de oriental, do que for, nós respiramos a mesma alma. E qual é a nossa peculiaridade? É que aqui não deu certo. Três raízes vitíssimas que não se juntaram porque uma delas tinha um poder e ela queria dominar as outras e desvalorizar as outras para se valorizar. Então nós brasileiros, apesar da merda que está, nós temos recursos porque eu posso me alimentar da raiz indígena. Eu posso me alimentar da raiz africana. Elas são nossas essas raízes. Se houver um interesse pelo... O Ailton Trenak diz uma coisa que eu gosto muito. Não é só reconhecer a diversidade que a cor da pele e da séria ou do olívio é diferente. Vamos aceitar a diversidade e o Ailton diz assim. É aceitar outros mundos. Porque a visão de mundo que vem da raiz africana ou da raiz indígena às várias são muito diferentes da visão europeia. Então não é eu te aceito, eu tenho que aceitar que você carrega um outro mundo. mas que maravilha o Brasil diferente da Suíça. Eu não tenho isso daí. Ali é uma tradição da vaquinha cocinando no pescoço. Ou qualquer... Enfim, historicamente houve países quando havia muitas raízes. Daí está a riqueza do mundo grego e do mundo romano. Mas então, aqui, a gente perde uma chance por um complexo de inferioridade, por falta de sentimento, por falta de inteligência, porque eu acho que ainda dá para fazer alguma coisa. Então, para encerrar e depois deixar alguém do público se manifestar, muito rapidinho, eu pediria que cada um de vocês dissesse bem rapidinho o que vocês gostariam que acontecesse no Brasil e o que vocês acham que vai acontecer. Eu acho que o que é necessário que aconteça, até por uma questão de sobrevivência, se não é por amor, no sentido, eu acredito que juntos, que juntadas as diferenças a gente pode avançar, por necessidade. Quer que seja o caminho ou a tua escolha, se dá conta o quanto nós estamos perdendo, enquanto população brasileira, de não nos abrirmos de fato para olhar e reconhecer quem somos, portanto, é olhar também para o continente africano, não estamos dizendo não olhe para o continente europeu, estamos dizendo olhe também, olhe para todos os povos, olhe e se reconheça, veja, coloque na tua frente um espelho, olhe o que você tem, não só vá para além, tem que experimentar e para além da cor da pele, porque aqui a gente descreve principalmente pela cor da pele. privilégios ou não vai ser pedido pela tonalidade da pele. Acho que o dia que a gente se abrir de fato para isso, a gente vai ter acesso a esse grande conhecimento, por exemplo, que há em África. Vamos descobrir a filosofia africana que chegou antes dessa filosofia que foi apresentada para nós. Vamos descobrir a psicologia africana que também antes dos conhecimentos que estão aí. E não é uma disputa eu falar eu cheguei primeiro, não sei se eu vou depois. é para nos lutar e ver o que perdemos e o que é possível ainda fazer. Porque sempre é possível, não é, Roberto? A gente trabalha com gente porque a gente não acredita. Uma das coisas principais que a gente luta muito é a gente precisa que as alguinhas indígenas no Brasil sejam todas demarcadas. Porque para a gente viver a gente precisa dela ser demarcada. Demarcada a gente corre o perigo e sem demarcar, pior. Então a gente precisa disso. E que a sociedade entenda o povo indígena. Porque se você não entende você vai ficar a vida toda criando preconceito e desvalorizando. Então a gente precisa disso. Para que a sociedade entenda que nós somos originários dessa terra e a gente continuar falando sempre a vida toda que o Brasil foi invadido. Porque se a gente não falar vai chegar um dia que eles vão falar que os portugueses estavam aqui antes de nós. Então a gente tem que ter esse perigo. E também torcer para que os brasileiros conheçam os livros para que daí você for entender a cultura de Guarani. Não a cara de José de Alencar. A gente precisa não de Guarani. O do José de Alencar e a nossa. Então sou do Guarani diferente. Então conheça a cultura através da literatura escrita pelos povos indígenas. Aí vai ser importante para todos nós. então gente assim nós estamos aqui fazendo uma auto-observação da alma. Eu estou falando assim para a gente debater esse assunto é só dizer como fica a minha alma por causa do que está acontecendo com as minhas raízes. Então você não sabe em nenhuma teoria observa em você mesmo. Nós temos que desenvolver a capacidade de observar esse fenômeno chamado alma. Quando a sua mente está cheia de pensamento 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 você não observa nada. E isso é muito branco. Todos os povos não brancos em contato com os brancos dizem vocês pensam muito aqui e muitos dizem nós pensamos aqui nós pensamos aqui vocês pensam aqui muitos indígenas brasileiros acham que os brancos são loucos e somos mesmo porque a gente se afastou do corpo da respiração do silêncio da calma da alegria de viver. Então queria agradecer enormemente a contribuição tão verdadeira tão presente tão imediata de vocês e da gente ter podido ficar juntos refletindo profundar essas questões que nos afligem a todos mas eu fico muito feliz que vocês vieram aqui acho que vocês também gostaram da presença dele então muito obrigado Aplausos